Que que é isso, meu irmão? Pista de corrida, o canguru vazou. Será que tem um dingo correndo atrás dele? Um dingo? Bom, se eu olhar direito, pela orelhinha que pulou ali, não é de dingo não, tá? E aí acabei achando aí, parece que o nome dele é Zoltan, ou Zeltan. Ele tem aí perfil em mídia social, etc. Olha ele dando um pega aí num outro álabzinho ali. Pois é, olha aí o indivíduo. Deu pra ver a orelha balançando. Olha, caraca, meu irmão, é muito rápido. Ó, os cangurus, eles podem chegar aí até 60 km por hora, tá? 60, 70, aí varia, né? Canguru, álab, depende do grupo, depende da espécie do canguru. Pronto, falando assim melhor. E os predadores que existem lá são cães. Cães que se asselvajaram, chamados dingos, que estavam lá há muito tempo, né? Há mais de 5 mil anos, foram levados pelos humanos. E no caso, esse cachorro aí tá perturbando os animais silvestres. Não é nada bonito.